e estamos de volta aqui agora na minha ilha natal no invictus e eu quero fazer tipo assim agora eu quero compensar o vídeo anterior quero dar ação para vocês aqui já entendi vou fazer agora então tem tipo assim várias missões aqui que eu quero fazer né vou escolher aqui só precisa escolher mais cinco missões isso aqui de cara que para derrotar derrotar a te quer deixa eu ver aqui é uma coisa para entregar e derrotar a te quer quer ação derrotar a te quer algumas coisas é ter que entregar as paradas então tem três de derrotar vou pegar dois aqui que é só para entregar as paradas e isso aqui e isso aqui e assim isso aqui abre diariamente é interessante para você você dá aquela opada que as missões fica aqui ó ela fica em azulzinho e fica aqui e entrega a parada tipo você não sabe o que fazer não tem planejado tem planejado nada podia cansou de fazer não quer fazer missão quer fazer algo mesmo casual é essa esse é o modo que você tem que jogar vem aqui fazer uma missãozinha tem uma missão final depois que eu terminar que é aleatória e secreta secreta porque eu não posso escolher é o que aparecer espero que você já derrotar porque eu quero matar vagabundo e entrega a falta acho que já fiz um eu fiz um era outro para entregar e consequentemente aqui perto que bom se não fosse para entregar não tivesse o filho teria que caçar né acontece entregar e entreguei level up e agora ó são três lugares diferentes e vamos atrás do que a som muda com certeza vai ser mais forte mais difícil de achar o planalto de índia derrotar arma best isso aqui é difícil achar logo aqui para ver não tá no automático derrotou e quem vai ficar bem não para não cai tá Isso é importante, já pegando sandstone e shell de volta aí. Esse aqui estava catando as coisas aqui, está batendo isso mesmo. Deixa ela parar que eu vou dar uma liçãozinha dele, ele não para de bater não, gente. Caraca, a canção dela é muito melhor, mano, com essa arma. Pronto. Deixa eu ver. Acho que eu estou aqui, não dá uma catadinha aqui. Pronto. Vamos entregar a parada para ir lá. Mole. O cara está muito forte agora, tem que continuar fazendo uma outra história, cara. Vamos fazer em off e se eu for para outra ilha, né, que consequentemente pode acontecer. Aí eu gravo uma missão. Tem um negócio aí, depois eu vejo isso. Pronto. Vamos aqui, ó, Luigi For. Ó, essa aqui está forte, hein. É o bichinho dela, 57, meu Deus do céu. Maneira. Já está mais tempo jogando do que eu, né, que na verdade eu jogo, mas eu não jogo o que é possível. Tem que caçar ou não, deixa eu ver. É esse cara mesmo. Ó, tá, vai. Tá fraquinho. Agora eu vou ver, ele explode quando morre, aí fica chato. Ai caramba Não para de atacar não Continua atacando aí vai Eu estou muito forte Para essa ilha já Os caras estão muito ridículos Vou entregar Isso é matante ou não Vamos embora Cadê ele? Hum Ótimo gostei E agora A última missão eu acho A última missão Do que eu escolhi Eu tenho que voltar lá para poder Pegar a missão secreta Espero que seja fácil a missão secreta Porque eu tenho que fazer O que eu vou ver É hot 5 Estou vendo aqui Mas tem um lugar mais específico O cara tem que trabalhar comigo Deixa eu caitar aqui O cara está no catáqui O cara está no catáqui O cara está na água não pega não Que vacilo meu Aqui na minha frente Vamos matar aí vai Vamos matar aí vai O que acontece é mais um Olha o bicho Até ficar com inveja É só parar de brincar E jogar mais sério Que eu consigo Olha mais um bicho aí Só que faltava Só bater nele Ai meu Deus do céu Essa nitina é braba Muito violenta Vamos pra lá Vamos Pra ele Mais DPS do que Hillen Deve ser isso Vamos lá Vamos pra ilha de casa Papai Victus Derrote O vento do caos Moleza 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 Vamos pra Scott Peregrino Peregrino Scott As peregrino Snowfield Campo de neve O vento do caos Vamos Esquecer Aqui É ele Entrando Automático Vai ser brabo Isso aí Eu sei que eu estou sofrendo uma coisa Outra classe Já tinha vestido Mais HP Que essa Mas tem Mais rápido Não paro de lutar não Vai de abuso Cadê Boteu no automático Botei no automático Gostei que essa classe É bem mais overpause Terminei Moleza Reclama a recompensa Top Aí tem que falar com ela Show É só isso Gente Essa aí é o modo Task Board Acho que Seria quadros De tarefas Então Deixe seu gostei Espero que vocês tenham gostado Deixa eu ver O que você Google quer Aqui é uma estátua Tá bom E Obviamente Já esperava Só para decoração Ai meu Deus do céu Vou terminar isso aqui Vou ver o que esse cara quer Acho que vou comprar mais espaço Tô com dinheiro Vou ver o que ele quer daqui a pouco Valeu aí Até a próxima Tchau Olha aí Vim 35 Maneiro Experiência aí Valeu